Magnatas e regueiros Na Jamaica brasileira Regueiros gostam de reggae Os magnatas gostam de dinheiro Não fazem nada pelo reggae Nada fazem pelos regueiros Pensam que a vida é uma festa Pra lucrar o ano inteiro Muitos se dizem de bem Se dizem regueiros sem interesse No fundo são desordeiros Lobos vestidos em pele de fordeiros Movidos pela grana Pela inveja e pela ganância Não conhecem a mensagem Princípio de paz e tolerância Magnatas e regueiros Na Jamaica brasileira Regueiros gostam de reggae Os magnatas gostam de dinheiro Não fazem nada pelo reggae Nada fazem pelos regueiros Pensam que a vida é uma festa Pra lucrar o ano inteiro Muita gente humilde e honesta Mal reggae vive no gueto Paga pra ir a uma festa Mas não recebe o devido respeito São tratados como bichos Pra polícia são todos suspeitos Vítimas do descanso Vítimas do descanso Da exploração e do preconceito O reggae não é isso Não é guerra, futricas ou maquinação É música de paz, de amor e de união O reggae não é isso Não é guerra, futricas ou maquinação É música de paz, de amor e de união Não é guerra, futricas ou maquinação Não é guerra, futricas ou maquização